Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro Louco Nair trazendo para vocês mais um vídeo de galera. Estou trazendo para vocês aqui uma super dica galera. Vocês já ouviram falar da caverna secreta que tem no mapa Viking? É isso aí galera. Achei ela e vou mostrar para vocês como faz para entrar nela. Beleza galera? Bora lá para o vídeo. A localização dela é essa aqui. Está vendo aqui onde eu marquei no mapa? Então galera, chegamos. É aqui. Está vendo essa parte aqui galera? No chão aqui. Está vendo aqui? Deixa eu deitar aqui. Galera, a localização dela fica aqui. Está vendo aqui? Podovosto. Galera, vocês vão colocar aqui o podovosto como se fosse um assento no O aqui. Vou colocar a marcação aqui nesse pontinho preto aqui. Beleza? Vocês podem cair aqui galera. Aí como vocês vão fazer para entrar nela galera? Tem gente que fala que estoura isso aqui. Eu não sei se consegue estourar. Galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui e vai deitar aqui ó. Vocês vão deitar aqui ó. Está vendo aquele som aqui? Vocês colocam tudo para baixo e começam a andar. Andar, 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 andar e anda um pouquinho para trás. Andou um pouquinho para trás e vocês vão cair aqui ó. Beleza? Vocês caíram aqui. Vocês caem de novo. Vocês colocam para frente. Beleza galera? Vai indo. Ó galera, beleza. Conseguimos entrar aqui ó. Entramos na caverna galera. Agora vocês vêm aqui para frente aqui ó. Vem, 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 vem. Opa, tem gente aqui em cima aqui ó. Tem gente aqui em cima. Acho que ele não vai conseguir ver nós não. Opa, tomara que não né. Olha lá, olha lá o cara lá. Olha lá. Acho que ele está ouvindo meus passos. Está com medo. Ou é boot, sei lá. Ó galera, vocês vão vir aqui bem no cantinho aqui ó. Nessa pedrinha aqui ó. Vocês vão descer e colocar tudo para frente de novo. Beleza? Quer ver? Ó. Coloca aqui ó. Coloca aqui. 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 Deu certo? Não. Não deu certo galera. Volta de novo. Deu certo. Está tentando. Cai aqui e coloca tudo para o lado aqui ó. Sentido frente. Sentido frente. Vai colocando. Vai colocando. Vai colocando. Entramos galera. Entramos na caverna secreta galera. Ó galera. Tem uns lootzinhos. Que legal aqui ó. Ó. Você viu que eu já comecei com a mochila 3 né galera. Muito top. Top demais. Vamos ver aqui. Quero arma também né. Se entrar alguém aqui eu estou ferrado. Beleza. Já estamos armados. Já dá para brincar já né. Beleza. Vamos. Vamos conhecer mais a caverna aqui galera. Então galera. Vocês viu que não tem erro né. Vamos ver. A gente não tem nada para cá. Vamos catar tudo que tem de loot aqui. Essa caverna aqui vem sendo muito, muito falada galera. Eu acho que essa pedra aqui consegue quebrar com o carro hein. Eu acho que essa pedra consegue quebrar com o carro. Como eu vi em um vídeo aí. Mas galera. É muito top. Ó. O cara tem em cima de mim. Ele está ouvindo os barulhos dos meus passos. Que está ficando louco. Louco, 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 louco. Ele fala. Carai. Tem passo para todo o outro lado aqui. Não consigo ver o cara. Ó. O cara está andando por cima aqui. Então galera. Não sei se vocês entenderam ou não entenderam. Ó. Dá para sair full daqui hein galera. Dá para sair full daqui. Muito louco. Vou pegar trocar essa arma aqui. Vou pegar a Sky L né. Pelo menos um pouquinho mais forte que a UMP. Então vamos lutear aqui. Vamos lutear. Galera. Eu vi um boato que não dá para sair daqui. Olha. Capacete 3. Nossa senhora. Não sei se dá mesmo ou não. Eu vou tentar sair daqui. Depois eu edito. Pior que eu tenho que sair logo que vai começar a fechar hein. Um minuto já. Olha. Olha. Olha galera. Outro capacete 3 aqui galera. Muito top. Agora a gente tem que dar um jeito para sair daqui hein. Como que nós vamos sair daqui galera. Não sei se eu passei por aqui já ou não. Vamos ver. Galera. Acho que eu não passei por esse caminho aqui não hein. Ó. Estou longe da minha marcação ou não? Não. Aquela marcação que eu estava né. Eu preciso de granada para tentar explodir essa parede aqui. Ah. Eu acho que eu vou morrer para o gás. Não dá nada galera. Mas vocês viram que não tem erro para entrar né galera. Se vocês quiserem conhecer o local. É só fazer aquilo. Pular naquele bairro ali. Já repito para vocês tudo de novo. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo aí. Beleza. É. Deixa eu ver. Eu vou para cá. Ó. O cara está louco andando ali em cima hein. Ou o cara está tentando entrar aqui também né. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar que ele vai. Vai se dar mal. É galera. É galera. Infelizmente não tem. Ó. O cara está louco ali em cima. O cara está procurando eu. O cara está procurando eu aqui. Ele sabe que eu estou aqui. Miserável. Parece barulho de dois hein. É. Infelizmente galera. Se tiver algum truque para sair daqui. Mas é muito top. Ó. Tem jeito de sair daqui? Tem galera. O. Na Tencent eu não ia colocar esse. Esse local aqui sem ter como sair daqui né. Creio eu. E agora. Eu queria conseguir achar a saída daqui viu. O anchovinho. Bem em cima aqui ó. É boot. Tudo só é boot. Tira essa arma da mão. Vou tentar correr aqui. Ah galera. É uma pena viu. Não consegui sair daqui. Eu vou tentar achar a saída daqui. Não voltei para o mesmo lugar hein. Tentar sair daqui. Tentar sair daqui. Não dá galera. Por aqui não dá. O cara está ali em cima. Se não for boot. O cara está louco. O cara está louco. Vendo meus passos aqui. Não vai. Deve ser caverna. Deve ser caverna. Eu teria que sair para cima né. O cara está louco ali em cima. Se não for boot. É muito importante. Galera. Então nós conseguimos entrar na caverna. Só não sei como que sai daqui. Um capacete 3. Não sei como sair daqui. Vou procurar descobrir para falar para vocês. Não tem nem granada para tentar destruir aquela parede ali. Vou falar para vocês. Acho que bater com o carro. Realmente acho que deve quebrar essa parede aqui hein galera. É que ali por onde eu entrei. É um bug. Um bug né sim. É um bug. Vou tentar atirar para ver. Não galera. Não vai sair aqui. Eu acho que subir ele. Eu acho que talvez consegue sair. É galera. Vou fazer o que. Não tem. Não temos muito para onde ir por aqui né. Como eu já falei. Uma caverna. Acho que não vai dar para sair por aqui mesmo. Infelizmente. Aqui só dá a volta né. Tem uma saída por lá. A gente desce ele para a mão para a direita lá. Se for boot. O cara está louco ali em cima. Ele procurando eu. Acho que aqui foi por onde eu entrei. Nossa. Estou perdidinho galera. Estou perdidinho. Será que explode esse tambor? Que se explodir esse tambor. É capaz de. Vamos ver. Não. Não explode o tambor galera. Não vai. Sem granada para o papai né. É galera. O gás vem vindo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu não paro de beber. Então galera. Estamos ficando nessa aqui. Hoje o vídeo é somente para ensinar vocês a entrar aqui na caverna. Para vocês conhecerem a caverna. A caverna secreta né. É só conhecer só. Porque assim não tem como sair daqui. Mas eu falo para vocês. Eu vou pegar. Vou tentar gravar outro vídeo. Deixa eu ir para a direita aqui. Que eu vi que tinha uma saída ali. Eu vou tentar gravar outro vídeo. Para tentar entrar com o carro ali galera. Agora que eu sei que é a entrada por ali. Eu vou tentar chegar. Que eu vi um vídeo de um cara. Pelo. PUBG. Que eles metem o carro com tudo. Vem a milhão. Milhão. Só com o pau nessa pedra aqui ó. Ou seja. Nós já sabemos. E aquele tambor ali hein. Nós já sabemos que tem. Essas pedras aqui estranhas aqui ó. Então tem alguma coisa para passar ali hein. Não galera. Infelizmente. Não. Não tem como sair daqui. Eu acho que. Geralmente. Antigamente. Nos videogames antigos. As coisas que se moviam. Eram de coisas diferentes. E essa pedra aqui é diferente galera ó. Essa pedra é diferente. Ela não faz parte do jogo. Pode olhar para você ver. A coloração dela é diferente. Então galera. Eu acho que se a gente estiver rasgando de carro aqui. Assim a gente vai conseguir. Ai o trocativo está atrapalhando aqui. Eu acho que nós vamos conseguir entrar aqui sim hein. Mas beleza galera. Tô ficando nessa. Beleza. Espero que vocês gostem. Espero que vocês consigam entrar aqui. Não tem segredo nenhum. Beleza. É isso aí. Tô ficando nessa. Um abraço. Cachorro louco. É nóis. E fui.